e o vigamento da frente aqui tá todo empenado olha que amassou aqui o radiador o radiador virou um acuim assim ó o radiador ta assim ó consegue ver no vídeo ta assim ó empenou aqui ó ta vazando água aqui vazando água pra lá vazando água aqui quebrou a visão do fundo de ar empenou esse vigamento aqui ó lá olha o tanto subiu ali olha lá ó empenou aqui porra dentro o intercooler ta um C olha só olha aqui a caminhonete ta rodando chegou aqui rodando ele tá esperando a atualização da seguradora começou a escapar um gás ali do ar condicionado ali ó mas também né pode não pode olha o jogador escapar o ar condicionado ali e ele ainda não comentou a água eu tô olhando ele não comprestei a água senhoras e senhores é ou não é um veículo diferenciado olha isso aqui olha aqui depois o pessoal fica me chamando de toyoteiro né é Netão você é muito toyoteiro eu eu sou toyoteiro então quer dizer que você quer me dizer que eu sou toyoteiro eu te ensino que é o caminho das três pedras e a gente sou toyoteiro é isso então SW4 2023 sofreu a colisão dianteira em um animal olha isso aqui sabe quando ficou o conceito dessa caminhonete sabe quanto que ficou ou ficará porque tá no seguro vai para o seguinte vamos ver primeiro os danos da colisão certamente que sim chega dá dó né senhoras e senhores um sonho de consumo como esse e olha como é que tá e aí bateu numa anta certo uma hora da manhã o cliente chegando em casa pé e na anta aí para acabar de chegar ele fez o que ele meteu o famoso em forca-gato ou ferramenta boa olha só como é que tá o que acontece aqui o foca-gato aqui em forca-gato aqui soberba aqui certo e foca-gato ali mas fosse soberba aqui mas para for soberba aqui e e senhoras e senhores olha isso aqui tá travado e como que o cabuco continua travado abre para nós milionários por favor pera aí pode pode abrir e fecha a porta aqui a porta não queria pegar ó tava pegando aqui abre de novo ali milionário por ó tá pegando bem aqui certo e que ele fez ele meteu o pé aqui ó e voltou para o lugar levanta aqui para nós milionários por favor senhoras e senhores olha isso e o vigamento da frente aqui tá todo empenado olha que amassou aqui o radiador o radiador virou um acuim assim ó o radiador tá assim ó o radiador tá assim ó consegue ver no vídeo que ele tá assim ó empenou aqui ó tá vazando água aqui vazando água para lá vazando água aqui quebrou a coisa do filtro de ar empenou esse vigamento aqui olha lá o tanto que subiu ali olha lá aqui ó ó empenou aqui por para dentro o intercooler tá um ser você também tem um ser ali olha só olha aqui e a caminhonete tá rodando chegou aqui rodando e foi um serviço de freio que ele tá esperando atualização da seguradora eu vou fazer um serviço de freio começou a escapar um 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 gás ali do ar condicionado mas também né pode não pode olha vou jogar escapar o ar condicionado ali e ele ainda não comentou a água foi eu tô eu tô olhando ainda não confiantei a água senhoras e senhores é ou não é um veículo diferenciado olha isso aqui olha aqui e todo amassado quebrou tudo sabe que que a frente inteira quebrou me explica uma coisa como é que pode tá travando o capu aqui ainda como que ainda tá travando aqui me explica você gosta que tá travando aqui ó o bodoque que virou isso aqui ó aqui ó e olha lá e já tava falando sensor ali teve um sensor do abe do airbag que tava só o fiozinho pendurado assim ó e quase que estoura da cara do motorista do cliente do cliente aí a gente tá falando a câmera da frente tá né tá senhoras e senhores a câmera dianteira tá funcionando que você engata ré ou 360 funciona ainda a caminhonete tá funcionando a partir da lágrima por favor escuta aqui a melodia desse motor que quebrou ele a batida foi uns 500 quilômetros de distância daqui chegou aqui tá esperando a autorização da seguradora para fazer o serviço ó o motor e a lá mas eu sou tonteiro então né funcionando tudo aqui ó farol no de nebina farol de milha esse lado aqui ó a lá aqui ó aqui ó a lá fisca alerta aqui ó é assim ó ó ó dia ó amigo qualquer outro qualquer outra qualquer outra caminhonete não chegaria aqui rodando não chegaria eu sinto muito a gata ré ali para mim mostrar o sensor do rodando olha aqui ó Olha isso Olha lá Senhoras e senhores Não é que eu sou toroteiro É que é a Hilux Pode desligar, milionário A dona Hilux faz essas coisas aqui Ela faz esse tipo de coisa E chega aqui desse jeito, entendeu? E olha só Olha essa grade Meu Deus do céu, eu não acredito Primeiro que é uma dó, né? Porque a Penal está com 83 mil km O cliente colocou o pneu LTX Trail No SEG também Aí colocou o pneu porque viu aqui no canal E acontece isso Como é que não está dando Code de falha com esse monte de sensor Tudo espremido aqui Eu acredito que os sensores O chicote, os fios dos sensores Ainda estão todos intactos Senão não estaria funcionando Cara Você ficar falando pra mim Isso, aquilo Outro Mas eu não sou Eu estou mostrando aqui É um absurdo Olha isso Olha isso aqui Olha isso Olha aqui Ele pegou os forca-gata E tome o forca-gata Se ela me passa aqui Passa ali Passa um lá Passa um aqui Eu vou falar pra ele Pra pegar esse símbolo, né? Olha isso aqui Que esse símbolo Se eu ganho é só um símbolo Ele é um sensor Olha a fiação aqui Olha ela aí A fiação aí Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Eu estou olhando aqui A viga dianteira O vigamento aqui Impressionante É Impressionante Colisão com o animal Está aí Está vendo? Senhoras e senhores Cara O arco-chonado está funcionando ainda Está escapando gás ali Mas o arco-chonado está funcionando ainda É ou não é espantoso Essas coisas aqui Toda marca Tem defeito Toda marca tem cacar de Aquiles Todo projeto novo Precisa de acerto É por isso que eu nunca recomendo Comprar caminhonete Em qualquer veículo De qualquer marca No ano do lançamento Espero pelo menos um ano Para comprar aquele modelo Aí você tem que memorizar O ano do lançamento Para não comprar um Futuramente Nessa pessoa me liga e fala Então, a Raleigh 2016 é boa? Cara É boa, é Mas não é o ápice de produção Comprar 18, 19, 20 Por aí É que nem a 15 É o ápice de produção Está aqui para vocês Verem Aquilo que eu falo Só que existem coisas Que essa senhorita aqui Senhorita SW4 Que é a prima Irmã Se é mesmo da Hilux É o mesmo veículo Com as suas particularidades Demonstram isso aí Aí me chamo de todo tempo E como que eu posso ser troteiro? Mas que maneira eu sou troteiro? Que maneira? Como? Se você quer teimar comigo Tem aí minha vontade Tem que ir à vontade Teima aí Faz o que eu quiser Agora Encontra isso aqui Não tem jeito Não tem jeito Tem jeito Eu tinha que registrar esse momento A câmera de ver aqui Compartilha de frente e traseiro Já ensinei nesse canal Que essa câmera tem muito consumo De frente e frente e traseiro E ele está esperando só Chegar a ordem para levar para arrumar E claro Então quanto que ficou para arrumar? Sabe quanto ficou esse conserto aqui? 150 mil reais Esse conserto ficou 150 mil reais Tudo isso? Porta para lama, capu, frente completa, farol, radiador, intercooler, condensador do ar, tubulação, sensores, para-choque, placa, tudo Cento, tubulação, radiador que está vazando lá em cima Tudo ficou 150 mil reais Não deu PT por 30 mil reais Daria PT Faltou pouco para dar PT Se tivesse três farols dava PT Que farol desse aqui Acho que é quase 20 pau, não é isso? Meu amigo Coisas da vida, não é mesmo? Gostou aí? Quer comprar um carro interessante? Eu aconselho Toyota Não quer comprar? Quer teimar comigo? Quer falar que você precisa levar num véio lá, não sei aonde Sua bomba aí que você comprou? O carro fica à vontade, beleza? É isso aí Fala nos comentários aí se eu estou exagerando ou se é verdade Eu só estou mostrando a grande realidade aqui É só uma realidade ou eu estou exagerando? Na leiteira ágil aqui da Toyota Hã? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau